Muito bem-vindos a mais um vídeo novo, e manos, hoje estamos aqui para mais um experimento. E seguinte, você já pensou se um time com ataque todo 99 conseguiria vencer tudo em uma temporada para 2019? Não? Pois é, manos, vamos fazer isso hoje aqui. Eu peguei o time do PSG, peguei Neymar, Mbappé e Cavani, deixei eles com over 99, e vamos ver se eles vão vencer a tão sonhada Champions de uma temporada, e também vão conquistar tudo que é possível na França e em outros campeonatos que eles participarem. Mas antes, deixa like, é importante, se inscreva no canal, 1 milhão tá chegando, tá pertinho. Mano, compartilha e se inscreva, e não se esqueçam, hoje à noite temos mais um incrível draft. Agora bora para mais um experimento. Bom, já estamos aqui no menu do modo carreira, galera. E como eu falei para vocês aqui, o time do PSG, só não sei porque está com essa formação toda zoada. Neymar é aqui na ponta esquerda, Mbappé na ponta direita, Marquinhos é volante, e agora sim tá certo. Mas o que importa está aqui, Neymar over 99, Cavani over 99, e Mbappé over 99. É o time mais atual do PSG, como vocês podem ver tem até as contratações novas, como esse jogador aqui, o Paredes. E tem outro cara aqui, né mano? Eu não lembro o nome, mas tem outra contratação aí, mas o Paredes sim, eu tenho certeza que é uma contratação nova. Eles vão participar de todos os campeonatos que estão participando na vida real. Então, campeonato francês, várias copas aí lá da França, o campeonato mais importante do mundo que é a Champions League, o torneio de pré-temporada, e é isso. E como vamos fazer agora? Vou simular até metade temporada aqui, quando abre uma nova janela de transferências, e vamos ver se Neymar, Mbappé e Cavani estão aí imitando, ok? Então bora simular a primeira parte desse desafio. Ok, então cá estamos mano, chegamos na metade temporada, vamos direto para o campeonato francês primeiro, olha só. O PSG sim, está em primeiro, porém o Nantes e o Lyon estão coladinhos ali com um ponto de diferença só. PSG tem 9 vitórias, 8 empates, perdeu duas vezes, tem melhor ataque, melhor defesa junto com o Nantes e 35 pontos. Um a mais, como eu disse. Então assim, aqui me parece que não está fazendo tanta diferença assim, apesar da campanha deles ser muito boas. Porém, eles tiveram muito empates, é outra questão aí que a gente tem que levar em consideração. Esse trofé, champ, sei lá o que, eles foram campeões e meteram 4x0 em cima do Mônaco. Aqui provavelmente aí, Neymar, Cavani e Mbappé funcionaram bem. Outra copa aqui, a Copa Nacional, que está em andamento ainda, inclusive nem chegou a vez do PSG participar. Vamos ver agora a Copa de la Ligue. Copa de la Ligue já está em 4 finais e aqui o PSG ainda está vivo. Então ataque aí de ouro, 99, pode fazer diferença nesse campeonato aqui também. Tem outro campeonato, mano, que tanto campeonato francês que tem, o que é isso? 4º finais dos mata-mata de acesso. Ah, ok, aqui o PSG não vai participar porque, como diz, tu tá falando aqui, né? É o mata-mata de acesso. Provavelmente pra subir aí pra primeira divisão, eu acho, eu acho. Posso ter errado, mas acredito que eles vão participar nisso aqui mesmo. Campeonato de pré-temporada, vamos ver como é que foi. Ih, rapaz, olha que deu zebra, hein? PSG passou em primeirão aqui, foi ótimo, beleza. Tiveram duas vitórias, um empate. Aí pegaram a Inter. Na semifinal, tomaram de 1x0 e quem foi campeão foi o Nápoles. 5x4 nos pênaltis. Interessante, hein? Os meninos de ouro aqui não brilharam. Vamos dar uma olhadinha quem foi campeão da UEFA Super Cup. Quem levou foi o Real Madrid dessa vez aqui. 5x4 nos pênaltis contra o Atlético de Madrid. E agora o momento mais importante. Champions League. Vamos ver se está tudo nos conformes, como eu imagino. Ok, passaram para as oitavas de finais. Muito bom. E vamos pegar o Schalke 04. Não é um time assim, tipo, ah, meu Deus, que time forte. Dá pra ganhar, PSG. Dá uma olhadinha aqui na fase de grupos. O PSG aí, né, olha só, teve 5 vitórias, só uma derrotinha. Teve uma campanha muito boa. Fizeram muitos gols. 11 gols e acabaram tomando 4. Somaram 15 pontos e passaram em primeiro, beleza. E agora, mano, vamos pegar o Schalke 04. Vamos ver se eles conseguem passar para quartos de finais, no caso. Agora vamos dar uma olhadinha aqui nas estatísticas. Será que o pessoal do 99 está brilhando? Olha só, até que... Hum, peraí, mais ou menos. O Mbappé está bem. Mbappé e Neymar. O Mbappé tem 18 gols em 31 jogos. Pensei que ele ia ter até mais, né, mano? O Neymar também tem 14 gols em 30 jogos e 4 assistências. Os dois aqui. Só que Cavani, que está com over 99 também, só tem 4 gols. E o detalhe mais importante é que Cavani só jogou 17 vezes. Por quê, treinador aí que está controlando o PSG enquanto eu estou simulando os jogos? Por quê? Um cara 99, eles não botam para jogar? Esse FIFA é bugado até nisso, mano. Eu não sei o que computador faz que eles mexem na formação enquanto você está simulando. Como assim? Cavani era para estar jogando 30 jogos junto com o Neymar e Mbappé aqui. Ele jogou só 17 e só fez 4 gols. Aí por isso que não teve regimento tão esperado. Jogou pouco. Líder de assistência é o Draxiv por enquanto e depois o Mbappé, Verratti, Paredes está jogando aí e Neymarzito. E até o Cavani aparece aqui, mas lá embaixo já. Como vocês podem ver, os três continuam com 99 ainda. Ninguém caiu over, né, mano? Os caras estão ainda topzera da galáxia. Ok, primeira parte já foi, então bora simular aí para a segunda parte. Lá no final da temporada vamos ver o que vai acontecer com esse trio over 99. Eu espero uma final de Champions. Eu espero muito uma final de Champions. Vamos ver se vai acontecer mesmo. Então bora. Chegamos aqui no dia 1 de junho de 2009 e olha só, galera. Sim! O PSG com ataque 99 chegou no final da Champions. Será que finalmente eles vão conquistar esse título? É isso que a gente vai ver agora, mano. Primeiro vamos dar uma olhadinha na tabela aqui. Desde o lado das oitavas de finais. Olha só. Nas oitavas, como vocês lembram, a gente pegou o Schalke 04 e vencemos o agregado por 3x2. Passamos para as quartas. Nas quartas, enfrentamos o Lyon clássico francês, quartos finais da Champions, 3x2 no agregado. Semifinal, pegamos quem? Muito bom, né? Você buga esse menu direto. Semifinal, pegamos a Inter. E aí sim, nos vingamos da Inter lá do torneio de pré-temporada que eles eliminaram a gente. A gente eliminou eles aqui na Champions League. Toma a Inter, 3x2 no agregado. E o Real Madrid tirou o Bayern de Munique. E agora, mano? Chegou a grande final. Real Madrid contra PSG. Vamos assistir esse jogo. Eu não vou controlar nenhum dos dois times, obviamente. Muito menos o PSG. Para não ter interferência nenhuma. O computador vai controlar os dois. E a gente só vai assistir. Vamos ver se Neymar, Mbappé e Cavani 99 conseguem fazer a diferença. Tá aí, galera. Começa a partida final da Champions League, hein? Quem tá torcendo aí pro PSG, comenta aqui. E quem estiver torcendo pro Real Madrid, também comenta aí. Vamos ver. Olha aí, Neymar 99, Cavani. Rabiou, vai tocando a bola. Chegou no Mbappé, que também é 99. O ataque é monstro, hein? Mbappé segura, toca atrás. Draxler tocou na frente. Neymar pode abrir o placar. Meu Deus, o que foi isso? 99 fazendo a diferença aqui, mano. Neymar, Júnior, abre o placar na sua primeira oportunidade. E já vai fazer sua comemoração aí, né, mano? É claro, Neymarzinho, mito demais. Se o cara já é mito, imagina 99, né? Tem uma faixa ali pra algum jogador. Olha aí, de novo. Foi a primeira boa bola que ele recebeu ali, ó. Fuzilou, sem chance pro Courtois. 1 a 0. PSG, de novo, mano, ó. Que chutaça. Eu não sei porque a bola não tá da Champions. Mas era pra tá, ok. Vem o Real Madrid. Tirou o zagueiro ali, Ensoque. Escatei pro Real Madrid, mano. Veio na bola. Tocou no Modric. Modric cruzou. Olha o Benzema. Que golaço. Pra quem fala do Benzema, pra quem fala mal, na verdade, tá aí, ó. Benzema empatando a partida, mano. Olha só, que bola do Modric. De primeira. O Benzema pegou de ladinho ali, ó. Nossa, olha quanto jogador do PSG tinha na frente, mano. Tinha um, dois, três, quatro, quase cinco caras ali. Nossa, ele acertou no ângulo. Um a um. O jogo tá igual. Bola chega nele, Neymar. Tocou a bola muito forte. Deu certo. Cavani tem Mbappé. Cavani abriu nele. Cavani recebeu novamente. Rabiou. Que isso, mano? Quase. Cavani, Mbappé recebe. Vai tocando a bola. O Real Madrid... O Real Madrid não. PSG é muito rápido, mas Cortá foi esperto agora. Bola na frente. Vai vindo o Real Madrid com o Asensio. Tenta o cruzamento. Daniel Alves cortou. Mais um que eu tenho pro Real Madrid. Nova jogadinha. Olha só de novo. Meu Deus, quase que eles fazem a mesma jogada. Neymar recebe na frente. Vai encarar ali a marcação do Varane. Já botou na frente. Faz o cruzamento. Mbappé vai chegar. Mbappé dominou. Tirou ali o Alexandre. Alexandre tá no Real Madrid. Interessante. Bale bota na frente. Vamos ver se ele vai cruzar. Cruzou de direita mesmo. Benzema de novo. Que isso, mano? O Benzema tá jogando muito. E escanteio pro Real Madrid. Ele sempre vem na jogada de saiada. Vamos ver se vai rolar de novo. Cross cobrou na área direto. Tira Cavani. E o Benzema recebe. Cruza lá dentro. Olha o Varane! Que golaço! O Real Madrid tá muito esperto nessas jogadas na área, mano. Varane não perdoa, não. Olha o Benzema, mano. O Benzema tá jogando mais que Cavani. 99. Sim. O Benzema tá destruindo nessa final. Olha só. Ele dominou. Cruzou. E acertou na cabeça do Varane. E o Varane também, né? Que finalização, mano. 2x1 pro Real Madrid. E lá vem o Real Madrid de novo. A sense tocou na frente. Benzema tá jogando muito. Faz o cruzamento. Olha o Benzema sozinho. Sozinho. Meu PSG. Nem no videogame vocês conseguem, mano. Título praticamente na mão do Real Madrid, galera. Todas jogadas. Meio que cruzamento na área. A zaga do PSG parece que não existe. E o Benzema, novamente, fez um gol e deu duas assistências na cabeça. Olha o Bale, mano. Praticamente não pulou, tá? A bola foi tão perfeita que ele não pulou. Ó, ele só fez o movimento de cabecear. Mas ele não pula, mano. E aí, sem chance pro Buffon também. 3x1 pro Real. Que lavada até o momento. Vamos ver o Cavani se ele é pronto alguma coisa. Cavani. Faz o cruzamento. A bola vai no Mbappé. Dominou. Tocou atrás. Que bonito. O Marquinhos finalizou muito mal. Jogadaça, mas foi mal finalizado pelo Marquinhos, ó. Pegou mal pra caramba, né? Cavani. Recebeu na frente. Tem o Sérgio Ramos na frente. Faz o cruzamento. Neymar tenta. Carvajal foi bem. Marquinhos. Cavani. Bonito. Quase saiu um golaço. Lá vai ele. O mito. Benzema. Tocou no Ascensio. O cruzamento é feito. Mais um. Quase. E olha só que vacilo do Real. Cavani. Cavani segurou. Tocou no Neymar. Cavani de novo. Os dois tabelam a bola ali. Cavani perdeu o Varane. Eita, Cavani. 99, Cavani. Que isso. Lá vai Neymar. Cobrar o lateral. Tocou ali. Recebeu a bola. Paredes. Faz o cruzamento. Tira Sérgio Ramos. Bale vai carregando o Real Madrid para frente. Vai levando. Pode cruzar. Faz o cruzamento. Olha o Benzema. Olha o gol. Meu Deus. Meu Deus do céu, PSG. Que vergonha é essa, mano? O Real Madrid vai destruindo o PSG, mano. A Ascensio agora aproveita o cruzamento do Bale. O Bale foi sozinho. O lateral não conseguiu chegar nem perto. A bola quicou dentro da área. Sobrou para o Ascensio. E já era. 4 a 1. PSG ainda tenta. Marquinhos lançou na frente. A bola vai chegar nele, hein? Neymar. Carvajal está colado. Neymar ganhou o escanteio. A bola agora vai chegar aqui na ponta para o Cavani. Muito forte. PSG não jogou nada. Cavani. Olha o chute do Paredes. Para fora. Acaba o jogo. E quem levou? Mais uma vez, né, mano? Assim como na vida é real. Real Madrid é campeão em cima do PSG 4 a 1. PSG simplesmente não jogou nada. O trio de ataque 99 não fez diferença nenhuma. O Neymar só fez aquele lance lá do jogo que ele fez o gol. Ele recebeu a bola, fez o gol e deu. Depois o PSG morreu. E só deu o Real Madrid. Mais que merecido o título aí para o Real Madrid. Então aqui, galera, só para confirmar. Real Madrid 4, PSG 1. Real Madrid campeão da Champions. Agora vamos ver os outros campeonatos, né? Que todos já acabaram. Campeonato francês, pelo menos o PSG realmente ganhou. Só teve duas derrotas. Aquela no primeiro turno. Tiveram três empatos e 23 vitórias. O ataque deles aqui foi destruidor. 83 gols e só tomaram 32. Tiveram a melhor defesa, mas a melhor defesa não foi assim com muita diferença, né? Por exemplo, tomaram 32. O Saint-Gentine ficou ali com a segunda melhor defesa com 36. Era o mínimo que eles tinham que fazer era ganhar o francês, vai. O francês aqui estava sobrando. Esse troféu aqui a gente já tinha visto. Eles ganharam de 4x0 do Mônaco. A Copa Nacional, Nacional, não aconteceu a final ainda, mas o PSG também não chegou na final, mano. Olha que absurdo, velho. Esse time aqui, hein? Esse ataque 99 não rendeu. Eles foram eliminados nas 16 alvos de final contra o Strasbourg por 1x0. Aqui foi uma zebra total. Na Copa de La Ligue. Vamos dar uma olhadinha. Foram campeão em cima do Saint-Gentine, pelo menos aqui. 3x0. Esse aqui é o torneio de acesso. Já vimos o F Super Cup. Acabamos de ver a Champions League. E agora, Europa League. Quem levou foi o Tottenham. 3x1 em cima do Napoli. Artilheiros. Olha só. Mbappé, 99 de over. Foi o artilheiro com 21 gols. Detalhe, o Delorte. Não faço ideia quantos tem de over esse cara. Às vezes não tem mais de 83. Ele fez 20 gols e quase foi o artilheiro do campeonato. Nem marco, 99, só fez 18 gols nesse campeonato francês. Que vergonha, na moral, mano. E o Cavani mesmo, nem se fala, né? 10 golzinhos só. E na Liga dos Campeões, quem foi o artilheiro, mano? O cara que destruiu a final. Benzema. Eu acho que o Benzema que tava 99, mano. Não é possível. O cara destruiu na final e foi o artilheiro aí da Champions. Depois veio o Depay, o Cristiano Ronaldo. Do PSG, quem apareceu melhor foi o Mbappé ali em oitavo com 6 gols. Depois o Neymar com 5 gols. Cavani novamente, nada. Então vamos ver as estatísticas dele aqui nessa temporada inteira. Quem teve mais gols foi o Mbappé. 35 gols, 3 assistências, 59 jogos. Depois veio o Neymar com 23 gols, 7 assistências. E depois veio o Cavani com 16 gols e 3 assistências. Eles fizeram gols sim, mas eu acho que o único que realmente rendeu com over 99 aqui foi o Mbappé. Eu esperava que todos eles fariam aí mais ou menos uns 27, 26 gols. Mas o Cavani ficou pra trás pra caramba. O Neymar empacou no 23. Só quem realmente brilhou com quase 40 gols em uma temporada, que é um número bem considerável, foi o Mbappé. Então, manos. É. Infelizmente, esse ataque aqui não vingou, hein. Vocês viram que eles tinham um ataque poderosíssimo. O time do PSG é forte. 99 de over. Mbappé, Neymar e Cavani. Mesmo assim, não conseguiram conquistar a Champions. Só conquistaram o Campeonato Francês. Aquela outra Copinha da França e aquele outro torneio da França, que é o campeão do Campeonato Francês contra outro campeão aí, que eles ganharam de 4x0 do Mono. Conquistaram 3 títulos, mas o mais importante, que era a Champions, bateu na trave. Não foi dessa vez PSG. E, manos, o que vocês acharam dos experimentos? Se você tem alguma ideia de experimento assim, bota aqui no comentário. Se tiver mais like, vou estar trazendo pra vocês. Então, pensou alguma coisa? Mano, não tenha receio. Vai lá e comenta. Comenta e pronto, que aí eu vou estar lendo e vou trazer pra vocês. Deixa o likezão, se inscreve no canal. Não se esqueça que hoje a noite temos outro vídeo. Tamo junto, valeu e fui!